A partir de agora, vocês vão curtir Sangue bom! É pra escancar a geral agora! E aí, Beco! Se está com medo, chegou a nossa hora! Jogamos bola! É só fazer! E aí, prazo! Legalizar! Jogamos bola! É diversão! E aí, Beco! É tradição! Se liga, pode de dor! O nosso bonde voltou! Pra dizer quem é quem manda em todo Pai, nem todo canto! A pressa da Sampa! A Beco é revoltado! Para na disposição! Vila Matias é o bonde! Pra infecição! Eu vou te dar um papo reto! Pra tu não ficar bolado! Se vier caçando assunto! Vai ser derrubado! É só armamento pesado! Não é brincadeira, não! Tô indicando o cerrador! Estoura e tem fechamento! E tem fechamento é mentira! É só tu tirar pra ver! Tenta invadir o Beco! Se prepare pra correr! É só armamento pesado! A verdade sempre dói! Ninguém gosta de ouvir! Foi puxando o bonde amigo! Solta e falte! A tradição no baile funk! Eu não fico de bobeira! Eu já senti a marizinha! Já joguei a capoeira! Já juntei minha galera! Tudo em barro do funk! Foi pra te tomar meu amigo! Vamos seguir adiante! Com um novo funk amigo! Mostro a realidade! O que acontece no meu bairro! Em todas as comunidades! Na rua desde pequeno! Não é qualquer um que tira! Tô tomando com a elite! Pra vir a madia! Paca a sua malandragem! Pra nossa molecadinha! Me pedi pra escola! Meus ficam na correria! Finalizando o amigo! Começando o ano novo! Demorou cheirão! Sem medo! Menos de novo! Se tu quer trocar! É melhor vim bem armado! A resposta do bem que dá pra ser só... Arramento pesado! Se tu quer trocar! É melhor vim bem armado! É a resposta do bem que dá pra ser só... Arramento pesado! Oh, mam gatinha... Os manos que é bom de cama! Mas tu tá ligado quem é os manos... Da praçadastickzhpah! Oh, mam gatinha... Os manos que é bom de cama! Rodrigo! Tá ligando quem é os mano da Praça da Sampa Rua de perversa, tradição, ruim de aturar Praça da Sampa e o beijo E o D.M.O da Paraná, bebe Rua de perversa, tradição, ruim de aturar Praça da Sampa e o beijo E o D.M.O da Paraná Tu tá ligando no nosso proceder A praça, mas seja bombado O beijo, D.M.O da Paraná Tu tá ligando no nosso proceder A praça, acende a bomba O beijo, D.M.O da Paraná O bairro pega o povo Lá dentro a gente lidera O terror no mano a mano O beijo já bate a Vera Gostamos de funk, não gostamos de brincar Mas se cair pra dentro O saco a D.M.O vai levar Porque lá na praça Os mano só amizade Souza e Valdir Puxa o bonde da humildade Tu tá ligando no nosso proceder A praça, acende a bomba O beijo, D.M.O da Paraná Tu tá ligando no nosso proceder A praça, acende a bomba O beijo, D.M.O da Paraná Só quem não acreditou Na nossa capacidade Só curte o nosso punk Além de humilde é só verdade Além da Vila Matias vacilou tu vai do céu No maior bairro de Santos já sobrevive fiel Não adianta o gavião pita caçar Porque no nosso bonde as mina querem colar Tu tá ligando no nosso proceder A praça, acende a bomba O beijo, D.M.O da Paraná Tu tá ligando no nosso proceder A praça, acende a bomba O beijo, D.M.O da Paraná O beijo, D.M.O da Paraná Tá ligado na ideia Tá de cortinha, aveia branca E amassada de lineia Oito anel quatro fez Francisco O bonde já tá voando Amado São Carrangel É o terror do mercado Tô favorando Com a Vila Matarida Vem me dar o comporta O setenta não vacila Vem pro bancão Pra grande valejão Só pegando sem errar Bate a pua, vou tu voar Pode vir com o mar Com a gente quem quiser Vacia do mar, cocô, areia ou me maraté O bolo do São Bento Não vai sentir bem nadão Mandamos forte abraço pra quem não deu pra falar A beer A pua tá ligado no nosso proceder A praça, acende a bomba O beijo, L.Garici Tu tá ligado no nosso proceder A praça, acende a bomba A checkout, a Bana a sua habrrá A Massar, acende a bomba O beijo, L.Garici A praça, acende a bomba O Beco legalizei Passa, Grêmio, Beco Bonde formou Passa, Grêmio, Beco Bonde formou Passa, Grêmio, Beco Bonde formou Passa, Grêmio, Beco Formou um bonde, amigo Beco é tradição, amigo Demovou Demovou Opa Amigo, olha quem chegou Opa É praça, Grêmio, Beco Opa O nosso bonde é tradição Opa É nós na fita e ladrão Voltamos amigo, pode ficar Para arrebentar O Beco é praça e os marocos Da Paraná Você não acredita, olhe pra frente Que se fique perto, pode ter amigo O nosso bonde é de planta Cali na boca Você que tá falando mal Danço pro CD é forte Pode ver que é mil graus A mina no baile Pode ter cola com nós Na Vila Matias São Sivaldi É um porta-voz Somos um combi pros manos Que são da quebrada Igor de Guerra Curiu o Taguá que não pega nada Camilão e Beixo Maurício, Gringui e o Negão Mano no Manamã Pois tá ligado Lã e Tonde, Saulo, Nando, Maís e Sene Bombeiro e Michael O nosso bonde vai invadir Baiano, Felipe, Rambam, Dengue, Diogo e André Nosso bonde chegou, amigos Só sangue e bom da fé Mas se tenta encarar as áreas ruins de aturar Tô na Noroeste Morriu No Guarujá Assegiviném A Samambaia E o Bitaru México Sessenta Margaridói O Jardim Guaçou Canal Alemô Vila Fátima Ipenhaca Morru do Tetel Cachapuã Boturuá Poca Farinha Vila Siribossão Vila Natal Morru do Pacheco Morru da Penha Meia Jococobica Carina São Bento E o Maitá Mercado Bacia Marapé E Divisar São Balla Cuba Tancredo Nova Cintra Canal 2GV Perdoe a praça E o creme é só tirar pra ver Alecado amigo O nosso proceder é forte Se bater de frente Vai ter que encarar a morte O nosso bonde é perverso O nosso bonde é cruel Agradeço a Deus Iluminando o bonde irá do céu Oba oba É o poque da praça Oba oba É o grêmio da Paraná Oba oba O beco já vai formar Oba oba Tradição ruim de aturar Ha-hah Demorou geral se ele puxar o bonde Acende a bomba que já tem mais de 100 Demorou bandido beco, acendeu uma também Acende a bomba que já tem mais de cem Demorou o bonde do beco, acendeu uma também O meu embalo do funk, o nosso bonde retornou Sempre na humildade, Bob Maré cansado Quando o alemão chega, trocamos tiro pra valer O lema do beco é matar pra não morrer É disposição, amigo Eles chegaram agora, eu quero ver se tu aguentar Só de Itago, de trezentos e oito K Só de Saulo, é só rajada de HK O beco é sinistro, é só tentar encarar Mas que fui o de três oito vem apavorando Vou sair bem sul de metralhadora do comando E lá no fundo do beco pagando, sem ter perigo Tô te passando na mão Vem o bombe e o vizou Com bomba e nada, engatilha sua PC Mas cuidado amigo, já começa a correr O nosso bonde chegou, não queremos arrumar treta Aí o suí e o gringo na praça, minha coqueta Olha o traçante que passou ali no céu recarregando Olha só Negão e Daniel O beco é atitude e é ruim de aturar Se junta a passar da Sampa No gênio da Paraná Nosso bairro é maneiro, legaliza noite e dia Eu sou todo amigo, é Na Vila Matias Eu não sento as galera, não deixo parar depois, vem Peca no Evarista, massa do canal 2 Vila na Vila, Vatima, só tem ladrão na fita Jabáquara, PNH, no Morro da Nova Cinta A Ligote e Divinéia, união que consagrou Na Tampuã, botulua, olha o que eu acertou No Morro da Penha, Rio Mansou do Cana, eu sei A função do Maíta, Sampaia, 2063 Demorou, México 70, Tagari de Vindaru Bahia de Agueu, choquei pro Rio Guaçu No Morro do São Bento, quem eu vou legalizar Marapete, Pisa e a Cidade Nautica Eu sou o vento e progressor, só tem maluco Acende o passeador, tô passeando o mato cor Meu marido, bateu com o morro, o bonde com a Vila Ciri Vila Esperança e o Morro do Pica-Pau Opa, duzentos e bonsão, o bonde já vai tomar O cara se amigou A ilha Caraguata, pelos bales da cidade Vem sem te amar e se apacheco, morrou, aê E o peco da Vila Matias, pelos bairros da cidade Vem sem te amar e se apacheco, morrou, aê E o peco da Vila Matias, pacheco, morrou, aê E o peco da Vila Matias Beco Sinistro Beco Sinistro Demorou pra essa E aí Beco, puxa o bonde Alô em geral, choque Ao som do raçã Ao som do raçã Ao som do raçã Viemos pegar mulher Beco Vila Matias De ciclone na guia Ao som do raçã Viemos pegar mulher Beco Vila Matias De ciclone na guia Se arruma treta, ninguém vai passar um pano Os malucos lá do beco, te pegam no mano a mano Mas se arruma treta, ninguém vai passar um pano Os malucos lá do beco, te pegam no mano a mano Ao som do ração, viemos pegar mulher Beco, Vila Matias, de ciclone Nike Air Se liga amigo, no baile é de lenha em Penizã Praça da Sampaio, beco, venil da Paraná Tu tá ligado, nosso bom já valor Vila Matias, pobre, maré, consagro Beco sinistro Beco sinistro O maior bairro você não conhece Vai lá E não esquece Vila Matias, é puro lazer Só quem vivia Só pra saber E nós viemos aqui te dizer Deixa o funk te envolver E vim com a gente, não precisa temer Porque aqui é hora de lancer Se for pilantra que não cola não Porque o bonde é disposição Expulsando os caguletes safados Que sempre quer colar do nosso lado Tem problema junto com a gente, amigo Tem que ir pra preparador Não é só comprar roupinha estilo E andar fantasiador Na palma da mão Agitando o mural Eu vou puxando o pão de estrela Praça da sopa Venho da Paraná O bonde já vai formar O maior bairro você não conhece E não esquece Pelo amor de anjo Puro lazer Só quem vive Tá pra saber Na comunidade, amigo, existe união Em Dubai é o maior murão Na volta de frente não quer arrumar com a gente Nós vamos pegar a pena diferente O bonde da vila é o bonde, pera na baixada Nós não pega nada Quebrou geral Quebrou geral O bonde milgrão, amigo Não queira ser nosso inimigo Se quiser colar Não queira arrumar com a gente Porque o bonde é chapa Na praça da Sampaio No bonde, só tem amigo Não existe inimigo O banho, bairro você não conhece Vai lá e não se esquece Pelo amor de anjo Pelo amor de anjo Pelo amor de anjo Só quem vive Tá pra saber Se liga amigo No banho, lindê e fernizão Praça da Sampaio, beco Grêmio tá parando Tudo tá ligado Nosso bonde abalou Pelo amor de anjo Corpo e maré com saco Beco sinistro Beco sinistro Sangue bom É pra escancar a geral agora E aí, beco Chegou a nossa hora Demorou, amigo Não meteu de funk Vou te dizer Quem já vai lá Volte de solo Marqueta pode a te agarrar E aí, me calha adora Vem, o sol sai Eu penso Mas que fui o De três, oito Matando o respeito Ouve um barulho Você vai logo perceber Rambam e Nandica Tirando a sua PT Tá dando beco De noite Até de manhã Igor e Valperna Em toca Vem de patã Com esses irmãos Você não quer arrumar Teta Mas esse gringo Lá no beco Anda de escopeta E esse funk Nós vamos Seguir adiante Negão e Daniel Recarregando Seu cantante Os irmãozinho Lá no beco Só peca sem teta O nosso bonde Amigo Não é meia Nem pior O nosso bonde É diferente Cheio de empolgação O armamento é pesado Temos disposição Eu vou citar as galerãs Demorou invadir A Baquara se aumentou Minha vila confia O morro da nova cintra E a massa do canal 6 A bacia do macro Pro caldeirão E canal 3 Eu tô que tô legal Vou deixar um forte abraço Bahia de abril Luiz, gama e mercado Olha o pão de sinistro Seu demorou por mar Divisa, mara, beca, chapuã Vão turuá A função do mar e cá Cê tem que evitar o Vila subento tem conceito Olha o Jardim Guadu Morro da penha O gatilho apertou Os naços do tapate O morro do pacheco Finalizando na moral Se diverte pra valer Quando a quarta é futebol Lá na praça é corazê Finalizando na moral Se diverte pra valer Toda quarta é futebol Lá no beco é só ladeia O neto de funk Vou te dizer que é de abalar Vão te risalvo Parreta, guarda de agarrar Vila soledora Vem, são Zé e o Peiçu Mike Puyo De 3x8 Mandando respeito Onde o barulho Você vai logo perceber Rampão e Nandinha Tirando a sua PT Fazendo o beco de noite Até de manhã Igor e Valberna Em toca Vem de fazão Com esses irmãos Você não quer arrumar Tentar Mas esse gringo Lá no beco Anda de escopeta E esse funk Nós vamos seguir adiante Negão e Daniel Recarregando o seu traçanteiro O irmãozinho lá do beco Só perco é sem que dó O nosso bonde amigo Não é meia nem pior O nosso bonde é diferente E o de população O armamento é pesado Temos disposição Eu vou citar as galera Demorou a imagem Já baguaram ação Mentor E a vida do dia Turmão Da nova cintra E a massa do canal 6 A bacia do Mato Com o Caldeirão E canal 3 Eu tô que tô legal Vou deixar um forte abraço Bahia de Abreu Luiz Gama e Mercado Olha o bonde sinistro Já demorou a formar Divisar Marateca Bate a boa Bando voar A função do Maitá Cê tenta evitar o Vila São Beto Tem conceito Agar o Jardim do Azul O morro da penha O gatilho abertou Nosso tio tá forte O morro do Pacheco Finalizando na moral Se divertir pra valer Ronda quarta é futebol Lá no beco é só fazer Finalizando na moral Se divertir pra valer Ronda quarta é futebol Lá na praça é só lazer Mas toda conta é futebol No Pacheco é só lazer Mas toda conta é futebol Lá no beco é só lazer É só lazer É só lazer Nosso bonde é iluminado Iluminado por Deus Desejamos a paz Para os amigos meus Mas nosso bonde é iluminado Iluminado por Deus Desejamos a paz Para os amigos meus Demorou amigo Sem treta amigo Eu vejo a paz de nascer O bonde lá do beco é 100% só lazer Sem treta amigo Eu vejo a paz de nascer O bonde lá do beco é 100% só lazer O bonde lá do beco é 100% só lazer Mas sem treta amigo Mas sem treta amigo Mas sem treta amigo eu vejo a paz de nascer O bonde lá do beco é 100% só lazer Se você é fanqueiro de verdade Se você é fanqueiro de verdade Se você é fanqueiro de verdade Então curte esse som Eu te vou de puxar o bonde da paz de união Eu é você que não acredita Puxo o bonde da paz Para e pense meu amigo O bairro e funk é demais Sem treta amigo Eu vejo a paz de nascer O bonde lá do beco é 100% só lazer Sem treta amigo Eu vejo a paz de nascer O bonde lá do beco é 100% só lazer O nosso bonde é iluminado Iluminado por Deus Desejamos a paz para os amigos meus Passar é o bem pisar paz Nem precisa passar o pano Pra que violência? Pra que viver brigando? O bonde eu vou citar na palma da mão Vou chamar Canal 6, Samba e Atubá, Marapé e Divisa Na Noroeste é a função do mar E tá dali com o tinho de Pinéia Passar com o âmbor do luar Morro do São Bento, Nova Citrio 40 Vira Margarida, Vitaru e o 70 O Morro da Penha, Morro, Pacheco é sangue bom Sabacuara, VNH, Vira Fátima, Areião Sem treta amigo Eu vejo a paz de nascer O bonde lá do beco é 100% só lazer Sem treta amigo Eu vejo a paz de nascer O bonde lá do beco é 100% só lazer Mas o bonde lá do beco é 100% lazer 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 Juntou o bonde geral amigo Tá ligado? Show de suas galera Chute são galera Estou em pools de mulão Glióci Val tampoco ComS Energievald O nosso bonde é sangue bom Chute é suas galera Estou em pools de mulão ComS inglちょ O nosso bonde é sangue bom, você que vai pro baile somente para brigar Eu tenho fé em Deus e isso vai acabar Mas eu sou MC Valdir e peço por favor, vamos para o baile mais sem essa de terror Sou MC Souza e canto pra vocês, o funk tem maneiro pra você não esquecer Eu quero ouvir, eu quero chutar das galeras para o baile de mulão Com Souza e Valdir, o nosso bonde é sangue bom, chute essa galera clara e faz de mulão Com Souza e Valdir, o nosso bonde é sangue bom, agora eu vou citar as horas que eu considero Saga em Coutinho, meia três já de um castelo A linha de abril, mercado e canal 3, uma luta nova se trabalha em canal 3 Tá tipo certeza, Margarida e Bitaru, gacha porra, bocuruó Olha o Jacuatu Morro do São Beto e a função do Maitão Marapé de Vizal e o bonde do TNH Eu apote na atitude, campeido de posição Mandamos um abraço pra massa de fubatão Souza e Valdir, jamais esqueceria Pra passar da sampa e o beco da vida, mas simulidade Eu disse as galeras para o baile de mulão Com Souza e Valdir, o nosso bonde é sangue bom Eu disse as galeras para o baile de mulão Com Souza e Valdir, o nosso bonde é sangue bom Souza e Valdir, veja a paz de união Com Souza e Valdir, mandamos beijos Os mano aperto de mão Tudo isso as galeras para o baile de mulão Com Souza e Valdir, o nosso bonde é sangue bom Tudo isso as galeras para o baile de mulão Com Souza e Valdir, o nosso bonde é sangue bom Com Souza e Valdir, o nosso bonde é sangue bom Com Souza e Valdir, o nosso bonde é sangue bom É sangue bom, amigo Amigo, vou te deixar morar agora Como sangue bom Ah, sim Tente a marizinha, o nosso bonde aproximando Tá cheio, morrão, ae A galera se primando No compasso desse fã O Nianca apavorou O beco legalizei Óbvio Marley, força do pai Ver o nosso bonde invadindo o seu baile Não vá ficar com medo, só queremos amizade Mas se deram um passo em falso, não adianta se esconder Mute logo de cidade, já comece a correr, demorou Galera do beco, é legal pra Cezéu Maio, São Saulo e Igor, Valver e Daniel Demorou Demorou, galera, invadir de nós a sua Maurício, Nando e Maio Leandro, beijo e cunho Nosso bairro é responsa A agitação do nosso dia Seu bonde já formou O bonde aproximando Tá cheio, morrão, ae A galera se primando No compasso desse fã O Nianca apavorou O beco legalizei A agitação do pai Vitinho empolgante, muitos bondes se formou No mercado caldeirão, a vinte e oito e amador O canal três é de responsa, Havaí eu considero Amassado o areião, no bonde já de castelo Tô na Noroeste, lugar ruim de invadir Fiqueza e Marapé, a Penha vem vindo aí A Nova Cintra e o Canal 6, BH só tem maluco Quero ouvir, o Tererê É a bacia do Macuco A função do Maritá, com vento ninguém aguenta Jabaquara, Margarida e o México 60 Eu nunca esqueceria de falar desse mulão O Pacheco e o Peco, fora no meu coração Demorou, em Samarice O nosso bonde aproximando Pacheco, morrão, aê A galera se firmando Foi no compasso desse funk União que apavorou O Beco legalizê Bob Maré, cruçador Legalizê Bob Maré, cruçador O Beco legalizê Faz o Beco legalizê Bob Maré, cruçador Faz o Beco legalizê Bob Maré, cruçador Legalizê Rosa e Valdir A função do momento É jogar capoeira Pare de brigar Deixir dessa besteira Vamos todos pro baile Briga sem confusão Vamos todos zoar na paz Fone bolando Morro Teteu Morro Teteu Virago do Machado Morro Teteu Vem um com a remor e a função do Maita Morro Teteu Morro Teteu Onde Montão Junto com o Samambaia Canal 4 Aviação Sem nesse bonde Nós não queremos faltar Pela Fátima e o Beco Vem, vem, vem pro baile se divertir Jogar capoeira, gostou de ir ao dia Vem, vem, vem pro baile se divertir Jogar capoeira, gostou de ir ao dia Nós somos humildes, queremos a paz Por isso eu digo, violência nunca mais Vem, vem, vem pro baile se divertir Jogar capoeira, gostou de ir ao dia Vem, vem, vem pro baile se divertir Jogar capoeira, gostou de ir ao dia Jogar capoeira, gostou de ir ao dia Jogar capoeira, gostou de ir ao dia O que o mar é da antiga O que o mar é da antiga E 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 o mar é da antiga Vem, 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 vem que respeita O que o mar é da antiga Tem que Hank respeitar Não sou Zibong, puxa o bonde Demorou legalizar 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 Não sou Zibong, puxa o bonde Tem que Hank respeitar Não sou Zibong, puxa o bonde Não sou Zibong, puxa o bonde Errou Bob Mara, Bob Mara Bob Mara é da antiga Tem que Hank, tem que Hank, tem que Hank respeitar Não sou Zibong, puxa o bonde Demorou legalizar Não sou Zibong, puxa o bonde Tem que Hank, tem que Hank respeitar Não sou Zibong, puxa o bonde Tem que Hank, tem que Hank respeitar Tem que Hank, 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 tem Não tem, não tem, não tem, não tem Acendi a marizinha, ficou na moral Acendi a bomba, legalizou geral Acendi a marizinha, ficou na moral Acendi a bomba, legalizou geral Comunidade Olê, lê, lê, ô Quem sentia a marizinha? Se juntando com o Pacheco e o Beco Da Vila Matias Olê, lê, lê, ô Mas se não vir o azar é seu O Pacheco e o Beco Tem a proteção de Deus Esse é o ferro das gatinhas O bonde já tá chapado Os marucos lá do Beco Andam sempre bem armados E toda quarta-feira a molecada se anima Tem futebol lá no Beco Onde cola muita mina Assalta a mão amada E cê faz tudo de montão Beco vira Matias No bonde só tem a defesa Vou te mover a mira laser Não pense que é brinquedo Tô a filora no meu Beco Te faço um rombo no meio Esse nome eu já falei Todos eles tem conceito Eu sempre fortalecendo a nossa firma lá do Beco O movimento é bom Com ele fica maneiro Daniel e Toriçalo Bandido, punho e beijo Tem um baile ou na praia O bonde tá legalizando Maio só negão E Valber gringo Maico e o Nando Se você quer malandrão Não puja da realidade Na humildade O meu Beco É mania na cidade Ô leleleô Quem sentia a marizia Se juntando com o Pacheco e o Beco Da Vila Matias Ô leleleô Mas se não vir o azar é seu O Pacheco e o Beco Sem a proteção de Deus vai Em qualquer lugar que eu vá Sempre encontrarei o morro Mas igual ao meu Pacheco Não encontrarei nem morto O barulho da arranjada O Pacheco é assim Cobre uma lei na minha boca E o Pagão não vai ali Pra saber se é da boa Amigo eu faço um teste Então peço por favor Aê! Traz o prato e uma gilete Amizade com os irmãos O Pacheco é da boa Tem o Aris, o Carlinho André, Zenzu e o Boca O nosso bonde é sinistro Quero ver gritar mais alto E grita até tu e Gil Tão bom feito e o Adalto Pô lá no morrão Quero ver tu encarar Codinho, Kiki Carlão E nosso mano vai valer Ô leleleô Quem sentia a marizia Se juntando com o Pacheco e o Beco Pra vir a Matias Ô leleleô Mas se não vir o azar é seu O Pacheco e o Beco Sem a proteção de Deus vai Polado eu já tô Polado tu vai ficar Com o México 70 E a Vila Fatima Tão bom A tropa de elite Amigo não tem caô Uh, uh, leleô O mercado é o terror Vem! Mas o presente aqui se faz O passado já morreu Reformando nesse bonde A Bahia de Abreu Bem-vindo na rua Cate a pomba por o ar Divisar e Marapé Nova Cinto e PNH Demorou? A Vila Sondento Tem conceito, pode crer Canal 2, Morro da Penha Do bonde dos seis da Pê A zona noroeste Humildade é seu lema A bacia do mar Tá parando o sistema A Vila Progresso Canal 4 e meia três O Tarnal vem invadindo Olha só o Canal 3 A função do Maita Demorou bom de formar É no Morro do São Bento Que eu vou legalizar a voz Eu nunca esqueceria Do bonde da Marizia É o Morro do Pacheco e o Beco Da Vila Matias Olê, lê, 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 ô Quem sentia a Marizia Se juntando com o Pacheco e o Beco Pra Vila Matias Olê, lê, lê, ô Mas se não viu o azar é seu O Pacheco e o Beco Tem a proteção de Deus Vai Faz o Pacheco e o Beco Tem a proteção de Deus Faz o Pacheco e o Beco Tem a proteção de Deus Demorou geral na palma da mocinha, hein Bate palma, amigo O nosso bonde chegou Vem Praçada, Sampaio, Beco Quero ouvir geral É o bonde quebra, quebrou Demorou Vem Se revoltou Praçada, Sampaio, Beco Se, 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 se Revoltou Praçada, Sampaio, Beco Se, 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 se Revoltou Praçada, Sampaio, Beco Se, 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 se Revoltou Praçada, Sampaio, Beco Ô, 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 ô Vem nessa brincadeira Que a festa vai começar Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Salta o samba, o bonde quer mais de cem Chama o remio da Paraná Que fortalece também Que se clone na guia Viemos pegar mulher O nosso bonde amigo Só que o sangue vão dar fé E celular na mão Foi pra fazer a correria E de correntão de ouro É só luxo pagar de derrubar Oh, oba Vem nessa brincadeira que a festa vai começar Oba, oba O beco, praça da samba Do cem mil da Paraná E as horas de processo Que eu agora vou falar Bacassarina de Moraes, Cachapuã, Botulua Vem, Vila Margarida E o México 70 Jockey Club, Samba e Atubá E a Massa do 40 Vila São Venta, Nova Cintra Canal 2 e Vitário Sari Coutinho de Vinéia Areia Branca e Iguaçu O Morro do Marapé Morro da Pé e Canal 6 A função do Maíta Samambaia E o Meia 3 Mercado de Abaquara E a bacia do Macuco O Morro do Pica-Pau Vila Siri só tem maluco São Beto e Pacheco Morri e Benagá Ó, e o Ponte é mais de 100 É da Vila Fatima Oh, oba Vem nessa brincadeira que a festa vai começar Oba, oba Oh, oba O Beco, Praça da Samba E o Grêmio da Paraná Tem bola geral, hein? Essa união que Deus consagrou Se revolta no baile A galera do Beco E na Praça da Samba O Ponte quer mais de 100 Temos o Grêmio da Paraná Que fortalece também De ciclone na Guia Viemos pegar mulher Com nosso bom dia, amigo Só tem sangue e banda fé E celular na mão Foi pra fazer as correrias De correntão de ouro É só luxo pra gatinhas Oh, oba Vem nessa brincadeira que a festa vai começar Oba, oba Oh, oba O Beco, Praça da Samba E o Grêmio da Paraná Vem Ouvir o barulho Bomba nuclear O Beco, Praça da Samba E o Grêmio da Paraná Vem Ouvir o barulho A bomba nuclear Mas o Beco, Praça da Samba E o Grêmio da Paraná Ha, ha E o Brêmio da Paraná Se divertir E o brêmio da Paraná Venha, venha, venha pro baile se divertir Jogar capoeira, consor de baldir Venha, 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 venha Venha, venha, venha pro baile se divertir Jogar capoeira, consor de baldir Opa! Amigo, olha quem chegou Opa! É praça, gremio e o beco O nosso bonde é tradição É nóis na fita iradão Ação do raçã 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 O nosso bonde é sangue bom O nosso bonde é sangue bom O nosso bonde é sangue bom Ação do raçã Ação do raçã Viemos pegar mulher Becubila Matias E ciclone na guia Ação do raçã Viemos pegar mulher Becubila Matias E ciclone na guia Ação do raçã Ação do raçã Viemos pegar mulher Becubila Matias E ciclone na guia Ação do raçã Viemos pegar mulher Ação do raçã E ciclone na guia O nosso bonde é aproximando Achei morrou ae Vai carrega, se que mandou Comente de funk Vou te dizer que eu já vou falar Vão te viçando Barreta com a gata-ga-ga-ga Isso é metalhadora Vem, o sol saiu, peito Mas fui um de três oito Matando o rei vento Ouvi um barulho, você vai lá Vou perceber Ramalina vincateando a sua vez Tô dando beco de noite até de manhã E o ouro com a perna Encontra a gente com a canção Viu a Maricia Ficou na moral Acende a bomba Legalizou geral Demorou geral Puxa o bonde Acende a bomba Que já tem mais de cem Demorou bandido beco Acendeu uma também Acende a bomba Que já tem mais de cem Demorou bandido beco Acendeu uma também Ação do raça 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 A partir de agora Ação do raça Ação do raça Ação do raça Ação do raça Você não vai me interceder A dor está aqui, a dor está aqui Cidência, 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 cidência Até de manhã, cidência, cidência Vem que bater Seu nosso irmão, você não quer uma festa Vai se me colar no meco, anda a descompensar E esse funk, nós vamos seguir no dia a dia Pegueu e Daniel recarregando-te até fazer O nosso mundo é diferente, e esse vai gostar O atamista é verdade É verdade com as galeras, se moram e moram aqui Já vai para São Pedro É a pira-pipi, o morro nada é dancita É a pira-pipi, a ala-fira do macuco Onde é 2063 O que o Telegal, o que o Telegal, o que o Telegal O que o Telegal, o que o Telegal, o que o Telegal Vai ir a dia a vez O que o Telegal, o que o Telegal Olha o bem que se lide na câmara sonar O que o Telegal, 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 o que o Te A quarta é futebol Só nessa cidade Você diz o que te avala Consiga em solo A reta é batata da casa Se mexer na cora Vem, solta e eu venci A gente mora, a gente mora 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 A gente mora Ninguém mora E toca, vende e faze Sem esses irmãs Você não quer a pula preta E esse funk Nós devem ser diferente Negão e Daniel Recarregando o seu cachanteiro O dinaminho nosso peito Só na cabeça em tesó O nosso forte amigo Já mora, a gente mora O nosso forte amigo É diferente O que é meu campeão O que é meu campeão O tempo de expansão A nossa cidade é legal O que é meu campeão 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 O passeio A vacia do mato pro cadeirão E o canaltê O que é meu campeão Forna de Coragão Cadê seu forte abraço Pelo açougado tem consenso O furo da pênia nunca te acertou Os gatos de sapate, o salvo do pai chegou Finalizando na moral, se divertir pra valer Toda a quarta é futebol, minha alça é só nascer Finalizando na moral, se divertir pra valer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer É só nascer, é só nascer, eu vou lá puxar o outro Tchau, amigos, todos os gatos amados Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Assim é o outro, se divertir pra valer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Toda a quarta é futebol, a dovel é só nascer Seu amor tem horror, galera O bote de meu danço É horrível, de ir mais Seu peixe frio Nosso gol é em fora É de dança todos os dias Elfô! E hoje não vai Seu brilho, e nósso ganhamos Desse gol, e nósso ganhamos Você morreu a ele Foi no compasso Desse gol, união Capabolo, o tempo Legalizei Onde está dentro de mim O morro que nos conta A atitude é o que revela Me tem passadeira e me sente Porra de fazer Para o palco da cidade O seu pão de nosso amor Fui zoando por aí Onde está o rapaz direto O parceiro que está de bom É que está dentro O empolgadorzinho e o ramão Mas o pão do ilúcio É de cara e o regarinho A fazia da resposta Que formaram o morro Eu japão o trem Eu não croquei O dia cai O ventre É de cara e de A sauda Eu já botei Eu já botei um time empolgante Muitos bandes de favor O mercado poderão a gente é se amador Cada empresa que responde A Bahia eu considero A massa do areão Eu já botei a resposta da dor Jornal da leste Lugar um dia mais gris Que me caem para pé A nova círculo que não tem Pela gasta pela luz O dever é a vacina do marco Aficionado na luta Por dentro de quem é a grana Jornal da pala na caridade O Neste de setembro É o que deveria O Neste do mar Seu Pacheco O Neste do mar Seja marido O Neste do mar A comunidade O Neste do mar 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O Pacheco e o Leão, que me tinha parecia Me juntando o Pacheco e o Peco pra virar madia O Leão, o Leão, o Leão, o Leão, o Leão, o Leão, o Leão O Pacheco e o Leão, que é a proteção de Deus Fala do Leão de ator, fala do Zumbiá É o México, o Técnico e a Milão, o Técnico e o Mar A troca de reis, a vida é fechada O Pacheco e o Leão, o Leão, o Leão O Pacheco e o Leão, o Leão, o Leão, o Leão O Lão do Logo, onde a Bahia tinha fé O Lão do Lago, a Câmara, o Lago por lá Se te pare para pé, não vai se te enredar A vida é sabendo, quem você não pode crer A nós dois morrões da fé, só que você já vê As horas da noite, unidade e o seu lema A vida do Brasil, cala pra primeira vez Pra caralho ver o partido, olha só o cada vez Mas o tanto vai dar, pelo amor eu vou te tomar Pega o meu corpo e o seu tempo que eu vou legalizar Eu não te esqueceria de uma vida mais inicia É um bom, tu acha que é o meu, vai É um bom, tu acha que é o meu, vai Vai sentir a maricinha Se juntando com o Pacheco e o meu, tá virando a tia É um bom, tu acha que é o meu, vai se ouvir, mas pareceu O Pacheco e o meu Vai do Pacheco e o meu É a proteção de Deus Vai do Pacheco e o meu